Música Agora na cara do gol pintou, mais um bateu! Gol! E é dela de novo! É da Jaque, camisa número 11! Música Chegou daqui com o Jaque, a Jaque dominou, passou com a perna esquerda, cortou pra dentro, tem condição de bater, chegou a Jaque pra bater pro golaço! Gol! Jaqueline, o nome da fera! Música Música Vai sair na cara do gol pintou, o segundo bateu! Gol! Jaqueline, camisa número 10! Música 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 Agora a abertura de bola pelo lado esquerdo. Vem ela, já que no início o usamento dentro da cancha é um toque de cabeça. Se manda a Jaqueline pela esquerda, tenta impedir a saída e consegue. Juga forte aqui no Instagram, o Martins Pereira. Lançamento no Mengo Buscando a Formiga. Ela faz a abertura com a Jaqueline. Ó um drible, hein? Ela faz a abertura com a Jaqueline. Ela faz a abertura com a Jaqueline. Legenda Adriana Zanotto Recupera Jaqueline Jaqueline estava bem posicionada para fazer o corte Antecipe faz o corte a Jaqueline A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL